Se você está buscando vídeos verticais gratuitos sem direitos autorais para usar nos seus projetos como Reels, Stories, TikTok ou Shorts no YouTube, você com certeza vai curtir esse vídeo. Oi, eu sou o Jeff Villanova e sempre trago conteúdo relacionado à produção de vídeo aqui nas Interwebs e hoje não é diferente. A gente já sabe que o vídeo vertical veio para ficar e já é uma realidade há muito tempo e com o advento dos celulares ficou impossível não produzir algum tipo de conteúdo com essa orientação de tela. E que bom seria se existisse uma plataforma que pudesse oferecer vídeos verticais de forma gratuita e sem direitos autorais para a gente, não é? Na verdade, essa plataforma existe e se chama Mixkit. Caso você não conheça, o Mixkit é uma plataforma que oferece vídeos de alta resolução, músicas, efeitos sonoros e templates completamente editáveis para os editores de vídeos mais populares do mercado. E tudo isso livre de direitos autorais. Mas tem uma categoria em especial que, como eu citei, já é uma realidade entre nós, que são os vídeos verticais. Então, eu vou dar três dicas de como esses vídeos podem ser usados nas redes sociais. E também mostrar o funcionamento do Mixkit no celular, que não difere tanto assim do site para PC. Mas como hoje o assunto é totalmente vertical, achei melhor mostrar no celular mesmo. Então, partiu o Mixkit. E para acessar o Mixkit no celular, a gente faz via navegador, mixkit.co, este é o endereço. A gente cai aqui dentro da interface, onde eu já posso mostrar para você aqui vídeos populares, novos vídeos adicionados, um pouquinho mais para baixo. A gente tem os vídeos templates ali para Premiere, After Effects e Final Cut. Tem música e efeitos sonoros. Mas o que eu quero mostrar está aqui em cima. Clicando aqui nessa flechinha colorida, vindo aqui em vídeo, a gente vai para essa categoria. E se eu arrastar o dedo aqui para o lado, vai ter vertical. Eu posso acessar primeiramente aqui, e aí basta que eu deslize a tela para achar o vídeo que eu quero usar. No caso, se você não souber que tipo de vídeo você quer, você pode fazer assim, que você já cai aqui nos BGs animados, né? Uma galera aqui que manda vídeo para a gente usar sem direito autoral. E eu vou dar a dica para a gente assistir o vídeo. A gente segura o dedo em cima, dá um voltar aqui, ó, e o vídeo começa a rolar. Do que clicar aqui para assistir, eu acho que dessa forma é mais rápido. E ok, se eu quiser procurar um vídeo específico para o meu vídeo, como que eu faço? Bem simples, eu clico aqui. E eu já tenho aqui, ó, search. Importante, tá? O Mixkit não aceita pesquisas em português, mas eu já vou dar o pulo do gato. Por exemplo, eu já deixei aqui a página do translator aberta. Se eu quiser, por exemplo, pesquisar mar, que eu não sei como se escreve em inglês, eu venho aqui, coloco mar, e aqui ele vai resultar em inglês, cia. Então, volto lá para o Mixkit e pesquiso. Bem simples. Só que aí tem mais um pulo do gato ainda. Você está vendo que aqui ele está me mostrando vídeos na horizontal. Caso você queira um vídeo na horizontal também, é só baixar. Mas eu venho em filtro, e aqui embaixo coloco vertical e aplicar. Pronto, agora eu tenho os resultados aqui de mar, tudo que está relacionado na vertical. E para baixar é bem simples. Eu clico em cima de um. Ele foi para essa página aqui. Eu escolho a resolução, no caso eu vou escolher Full HD. E clico em Download. Ok? Vai confirmar o download para o seu celular. E pronto. Abriu uma propaganda da Envato Elements aqui, mas a gente só fecha. E ele vem aqui para dentro da pasta Download do seu celular. Inclusive eu posso até assistir, olha só. E se eu quiser pesquisar outro assunto, mesma coisa, eu venho aqui em Search. Vou voltar aqui no Translator. Quero pesquisar, por exemplo, flores. Flowers. Volto lá para o Mixkit. Já sei como se escreve em inglês. Flowers. Clico na lupa. Mesma coisa, clico em Filtro e escolho Vertical e Aplicar. Agora já vem aqui um monte de flor para a gente baixar, para ilustrar o nosso vídeo. Isso aqui é bem bacana. Lembrando que para você baixar os vídeos gratuitos sem direitos autorais, você pula aqui esse anúncio da Envato Elements e baixa esses que estão aqui embaixo. Agora eu vou baixar aqui uns vídeos para exemplificar para vocês três tipos de vídeos que a gente pode fazer na vertical. Agora as três ideias de conteúdo que eu quero deixar aqui para você são um vídeo com inserts ou B-Rows, que são imagens que ilustram o assunto do seu vídeo enquanto você fala. Por exemplo, eu posso ter um vídeo do Jax falando sobre flores, enquanto entra imagens de flores. Aqui eu estou usando o CapCut para editar esses vídeos, mas você pode usar o editor da sua preferência. Outra ideia, caso você tenha um pouco de vergonha de aparecer, seria fazer um vídeo narrado, somente com imagens sobre o seu assunto, como natureza, por exemplo. E olha que você não precisa nem usar a sua voz. Muitas pessoas utilizam a voz do Google ou de algum serviço de inteligência artificial. Esses dois exemplos são perfeitos para produzir Reels, TikTok ou Shorts. Indo para o lado dos vídeos mais curtos, como Stories, aí a sugestão é usar um BG animado ou algum vídeo um pouco mais neutro para escrever uma mensagem, que definitivamente fica melhor do que só escrever um texto solto. Como você viu, as possibilidades são infinitas. Basta usar a criatividade e explorar a vasta biblioteca de conteúdo do Mixkit. Lembrando que você pode explorar também os efeitos sonoros e as músicas do Mixkit para compor o seu vídeo vertical sem problema nenhum, pois como eu falei, todo o conteúdo do Mixkit é livre de direitos autorais. Se você curtiu essa dica, comenta aqui embaixo e também se inscreve no canal, caso você ainda não seja inscrito, para não perder mais nenhum conteúdo como esse. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.